A CIDADE NO BRASIL 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 A Escola é paraíso, a única alavanca, vamos emancipar a escravatura branca. A Escola é paraíso, a única alavanca, vamos emancipar a escravatura branca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aos vícios, à desordem, então olhai, a este exemplo imaculado. Revoguei a ignorância, a velha lei do Estado. A CIDADE NO BRASIL 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 A tua caridade humanitária e doce Eu prefiro o dever terrível E o forcoço